E aí galera, eu sou o LordHag e sejam bem-vindos ao Reino dos Games. Estamos aqui de volta com o Terraria. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que tem acima do chão, lá no céu e lá embaixo. Primeiro eu vou mostrar pra vocês umas coisas que eu peguei. Eu peguei o Magic Mirror, que é um item que se você usar você retorna pra casa. Aí eu não preciso mais ficar carregando o recalpótion. E eu fiz isso aqui, a Tiger Climbing Gear. Que você faz juntando os dois acessórios de agarrar na parede assim. Aí com essa aqui você pode ficar preso na parede, descer assim. Você faz com essa paradinha aqui, a Tinkers Workshop, que você compra desse NPC aqui. Então, vamos primeiro pras Ilhas do Céu. Vou mostrar elas pra vocês. Bom galera, a gente chegou aqui numa torre de blocos que eu fiz. Que vai dar lá na Ilha do Céu. E eu não sei se eu tinha mostrado isso pra vocês, mas eu fiz um sabre de luz aqui. Ele ainda tem o barulhinho. Então eu vou subir aqui. Ah, aqui vocês estão vendo? Uma nuvem diferente. Essas nuvens aqui são sólidas. Isso aqui é uma Ilha do Céu. Todas elas tem essa casinha aqui. Com algumas decorações e um baú. Geralmente tem uns minérios também. Aqui vai abrir o baú. Tem uma large Star Fury. Oden Arrow. Poção. Aerox Kipo, ótimo. Tocha. Aqui vai demonstrar a Star Fury. Vou pegar o baú. Vou demonstrar a Star Fury pra vocês. Você bate. Aí onde tiver seu mouse, cai uma estrela. Ok, vamos pra próxima Ilha. Aqui galera, outra ponte que eu criei. Pro céu, agora bora subir. Aqui a outra Ilha no céu. As nuvens e essas nuvens mais escuras aqui, você também pode quebrar pra pegar. Aí no caso dessa aqui, se você botar ela no cenário, ela vai ficar chovendo. Aí ela fica chovendo assim. Aqui no céu você também encontra esse monstro aqui, as Apias. Como eu tô em cima da corrupção, tá expandando. Aqui no Winter of Souls também. Aqui vai entrando outra casinha. Vamos ver o baú. Tem um balão. Que aumenta a altura do seu pulo. Granada, Friken, Tossami, Pote, Regal, Pote. Pega outro baú. Decoração, tá. Banner, as paredes. Agora eu vou voltar pra casa. E depois eu vou mostrar pra vocês o inferno. Vou usar o Magic Mirror aqui. Aí de volta em casa. Geralmente num mundo pequeno tem duas ou três ilhas no céu. Agora eu vou chegar aqui na Tinkers Workshop. Que dá pra combinar a Blizzardinha Bottom. Com o Balão. Aqui. Blizzardinha Balloon. Ela é feita dos dois itens. Isso ocupa um espaço no seu inventário de assessores. Agora eu vou lá pra baixo. Eu fiz isso aqui também. Que é um buraco que vai dar direto lá embaixo. Aqui, como vocês podem ver aqui. Eu fiz ele retinho até embaixo. Vou achar esse bicho aqui. E agora... Caindo. Vou usar uma Federfall Potion pra... Caer mais devagar, né? Aqui tem lava. A outra coisa. Se você derrubar... Deixa eu ir ali em cima. A água em cima da lava. Ela vai virar obsidiana. E é importante que você pegue a obsidiana. Agora tapar a lava. Pegar mais obsidiana. Cuidado pra não encostar na lava. Porque você vai perder muito life. E aqui estamos. No inferno. No inferno tem uns Shadow Shests. Você precisa dar Shadow Key pra abrir. No momento, infelizmente, a gente não tem nenhuma. Você sai do inferno quando tem esse padrão aqui no fundo. Aqui nós temos uma casinha, digamos assim. Só que essa é feita de Hellstone Bricks. Então se você encostar nela... Você se queime. Por isso eu não vou entrar nela por enquanto. Vou pegar o obsidiana na tela do sopa aqui. O inferno tem esses monstros aqui. O Hellbat. Que é um morcinho de fogo. É lava slime. Esses monstros são imunes a fogo. E é isso aqui que a gente quer no inferno. São... É a Hellstone. É um minério. É o último minério assim no normal mod. Quando você quebra a Hellstone, ela... Gera lava. Então é bom tomar cuidado onde você quebra a Hellstone. Aí isso aqui é uma casinha que tem no inferno. Essa é de Abonstone Block. Abonstone... É, acho que é Abonstone, Obsidian Stone, sei lá. Vou ver aqui. É Obsidian Brick. Não quero isso. Isso aqui é uma Hellforge. Você vai precisar dela pra fundir a Hellstone. Você pega. Tem vários ao longo do inferno. Então não precisa se preocupar muito não. O que você vai achar? Tem sempre potes nas casas. Aqui outra Hellforge. Aí o nosso foco aqui é o que? É catar as Hellstone. Você pode usar as casas como uma barreira entre você e a lava. Aqui tem mais um. Aqui eu vou abrir um pouquinho. Aqui tem lava ali em cima também. Aí é basicamente isso no inferno. Você fica procurando... Aonde que a base é a Hellstone. Sempre tomando cuidado pra lava não bater em você. Porque a lava tira muito Life. Pra fazer uma barra de Hellstone você vai precisar de três... Três blocos de... Três Hellstone Ori, né? Hellstone. E... Uma Obesidiana. Por isso que é importante você pegar a Obesidia. Também pra uma outra coisa que eu vou mostrar quando eu voltar pra casa. Aí galera, voltei aqui pra casa. Vou botar a Hellforge aqui em algum lugar. Vou botar aqui em cima. Aí eu vou fazer... Primeiro eu vou fazer uma Obesidians Cool. Foi uma das coisas que eu falei que precisa do Obesidia. Vou botar ela aqui. Vou botar ela aqui no acessório. Dá um de defesa e te dá imunidade a blocos de fogo. Aí eu vou fazer o resto em Hellstone. Fiz vinte e quatro. Aí eu vou chegar aqui no Tinker. Vou usar essa Obesidians Cool. E vou juntar ao escudo. Fazer a Obesidians Shield. O Obesidians Shield da dor de defesa. Dá imunidade a knockback e a blocos de fogo. Agora eu vou chegar aqui na minha Bigorna. Aqui estão as coisas que você pode fazer, né? Com... Com a Hellstone. O set de Hellstone, o set Molten, é... Ele é mais voltado pra dano melee. E a Pick Axe, que é muito importante você ter. Vou fazer ela aqui. Como eu não tô melee, eu não me importo muito com o set. Mas a espada do set, a Fieri Great Sword. É uma boa espada, se você for ser melee. Que ela vai em uma espada mais forte depois. Aí é que a gente fez o que precisava. Eu vou trocar minha Pick Axe. Vou vender essa outra. Ela tava horrível, por sinal. Então é isso, galera. É isso por esse vídeo. No próximo, eu pretendo enfrentar... O Boss, lá do inferno. Que ao derrotar ele, você muda o mundo para o Hard Mod. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, curtam. Se quiserem continuar acompanhando, favoritem. E comentem o que vocês acharam. Até a próxima.